1, 2, 3 O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois dias flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas Muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Arquiteto do amor O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas As muitas águas Muitas águas Muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu O que Deus uniu Não vai acabar O que Deus uniu O que Deus uniu O tempo não pode apagar Nosso amor O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Obrigado.